Vamos lá, acho que a primeira live do ano, viu? Eu entrei aqui, já comecei, sim, assim, senti de fazer, mas não arrumei cenário, então agora a gente tá arrumando, nós estamos arrumando cenário juntos, vamos lá, não sei por que dia a gente tem uma zia agora, vê se é hora de dar zia, nossa, um vento, calma, pera, ó, ó, cadê o vento, pera, bem de propaganda, calma, você que tá chegando, ó. Ó, quer ver? Daqui a pouco vai chegar. Vamos lá, tchau. Vamos desligar esse trem. Olha, o cabelo entra daí no ventilador, aí a gente já tem um acidente. Eita, é porque é a primeira live do ano, dona Ana responde, ei, tudo bom? Como é que você tá, Polly? Tô ótima aqui, espero, quer que assim, ó, é com emoção ou sem emoção? Vamos começar já na emoção, tá? Dona Ana responde, vamos lá. Eu tô vendo já algumas pessoas que eu conheço, que vira e mexe, falam comigo no inbox. Nem sempre eu consigo responder todo mundo, tá? Então faz assim, pra ficar mais fácil pra mim e pra eu poder conversar com você, manda na caixinha de perguntas, tá bom? Vocês sabem que eu estou lá com os meus assinantes fazendo live todos os dias, né? Eu faço live todos os dias e eu trago um tema e depois a gente reflete sobre esse tema e depois a gente faz cinco minutos de silêncio, né? E como foi gostoso hoje. Foi muito bom. E eu queria começar com você, compartilhar um pouquinho com vocês. Você me viu ontem no Padre? Eu estava lá no Padre ontem, é porque às vezes é reprise, olha, nem eu sabia. Que bom, bom saber. O que você quer atrair pra esse ano? É um amor? É dinheiro? É uma casa nova? E eu falei pra eles, é, lancei um desafio, uma intenção pra esse dia, né? Seja lá o que você quer atrair, né? O que você deseja, já existe, mas você precisa se sentir, né? E por mais que você acredite que esse é papo da lei do, como é que é? Como é que é o nome? Lei da manifestação, não? Como é que é? Do universo, o segredo. Isso, na verdade, nada mais é do que uma forma diferente de um recurso psicológico muito importante. A neurociência vai trazer de um jeito, né? A sistêmica de outro jeito, a gestalt de outro jeito, mas em miúdos é o seguinte. Se você deseja um grande amor, você precisa já se sentir amado. Porque quando eu me sinto amada, amado, eu, essa sensação maravilhosa faz com que eu libere vários, né? Hormônios, vários neurotransmissores, o meu cheiro muda e faz com que eu fique o quê? Uma pessoa agradável. Eu fico sorridente, eu fico aberta às possibilidades, eu me torno uma pessoa empata, uma pessoa simpática e isso é encantador. Você não fica, né? Aí as pessoas querem o quê? Você se torna farol. Ah, mas então como é que eu faço? Não quero isso não, eu quero carro. Você já precisa se sentir, né? Uma pessoa motorizada. Por quê? Porque se sentindo assim, você vai ter, inclusive, a percepção, a certeza de que você realmente precisa e entrará em contato com pensamentos estratégicos pra adquirir. Isso não é mágico, gente. Isso é neurociência, isso é percepção, isso é processo psicológico, certo? Mas você precisa entrar na experiência, não é basta acreditar, precisa entrar na experiência, certo? Fica aí a reflexão. Ô, Lu, te achei aí! Oi, Kleber, tudo bom? A Yara dizendo, li exatamente isso sobre se sentir tendo na frequência vibracional hoje. Olha aí, estamos alinhadas, Yara. Foi um livro que, inclusive, muito bom, que eu reli algumas partes do livro esse ano já, já terminei. E é um livro que, inclusive, eu indico muito, tá? A gente vê Dona Ana e pensa que, o que que o Rui falou? Que é uma senhorinha de 120 anos. Daí vai ver, é um mulherão da porra. Nossa, gente! Olha! Meu Deus! Eu acho que eu tenho uma alma de uma senhorinha de 120 anos, né? Mas esse mulherão todo da porra... Eu acho engraçado vocês me chamarem de mulherão. Todo mundo que me conhece pessoalmente fala sempre a mesma coisa. Nossa, você é muito maior na internet. Eu não sou toda esse mulherão, não, gente. É coisa de imagem. De câmera, né? Obrigada, viu? Vamos falar sobre colágeno? Zoeira. Saudades da melhor pessoa do mundo. Você é incrível e me ajudou muito. Obrigada. Ah, Álvaro! Saudades de você, menino! Fugiu de mim, é? Você tá aí com muito colágeno sobrando? Tá de olho em você, tá? Aí que esse colágeno todo sobrando, você me abandona. Brincadeira. Olá, Jorge! Tudo bom? Vamos lá, o que mais? Mulherão não significa que seja alta, mas é um mulherão. Bom, se a Yara tá dizendo, a Yara me conhece, né? A Yara pessoalmente se conhece. Como é mesmo o nome do livro? O nome do livro é Frequência Vibracional, tá? Ele tem o subtítulo. Ajuda a gente, Yara. Ajuda a gente com o subtítulo. É Frequência Vibracional. Esse livro é maravilhoso. Inclusive, é o que me ajuda. Quando vocês vivem aqui, né? Com essa energia toda, eu aprendi com o livro, né? Aumentar a frequência vibracional. Inclusive, é uma forma muito poderosa de você melhorar as suas conexões, tá? Então, o livro ensina. Ensina a todo mundo. Cadê as perguntas? Vocês só querem papear? É isso? É que o livro não tá fácil aqui. Senão, eu trazia aqui pra vocês. Pra ler, inclusive, um trechinho do livro. Calma aí. Deixa eu pegar aqui. Rapidinho. Vamos passear comigo? Bora? Vamos passear. Já que vocês já conhecem a minha casa. Onde será que tá? Os livros que eu termino de ler... Ali. Os livros que eu termino de ler vão pra lá. Vão pra esse lugarzinho aqui do meu quarto. Então, vamos lá. Calma aí. Pera aí. É a frequência vibracional da Penny Percy. Acho que é assim. Eu vou mostrar aqui pra vocês. São as nove fases da transformação pessoal para utilizar todo o potencial da energia interior. Gente, calma aí. Eu vou mostrar pra vocês. Se você tá se programando pra uma consulta comigo, você não vai se arrepender. E não por causa de mim. Mas é porque se você tá ressoando aqui comigo, a gente tá na mesma frequência, muito provavelmente vai ser muito bom. Então, abra seu coração que eu tenho certeza que você vai colher frutos. Tá bom? Vamos lá aqui. Vamos lá pro capítulo 180. Vamos ver. Só tem que ter vaga. É, tem que ter vaga. É verdade. Aí é a Yara que cuida dessa parte. Ah, olha que legal. Preste bem atenção. Vou ler rapidinho pra vocês. Os cinco porquês quando vocês se relacionam com medo. Tá? Quando é que nós nos relacionamos ressoando com medo? Quando a gente compartilha percepções equivocadas e hábitos emocionais prejudiciais. O que é hábito emocional prejudicial? Excesso de ciúmes, controle, possessão. As pessoas sanam o equívoco de seus hábitos entrando em contato com outras que têm as mesmas contrações subjacentes. O que ele quer dizer? É o seguinte. Se você tá sofrendo com relacionamento abusivo, olha que maluco. Você sai. Se você não aprende a entender que frequência vibracional na qual você está vibrando, você tem a tendência de se conectar de novo exatamente com o mesmo relacionamento abusivo. Olha que maluco. Não, mas eu sei. Dessa vez eu ia ser diferente. Mas aí você se relaciona de novo com o quê? Com outra pessoa abusiva. Ou então uma pessoa que sempre tá na escassez, por exemplo. Isso é algo que você está vibrando. Por que que isso é... Por que que essa harmonia... Por que não existe harmonia, né? Os relacionamentos podem perder a harmonia de muitas maneiras. Os egos temerosos, né? Com medo, podem azedar a interação, provocar sofrimentos e separar as pessoas. Se as duas estão retraídas quando estão a sós, o padrão se amplifica até chegar a um ponto em que se torna palpável quando elas estão juntas. Ou seja, elas estão mal consigo mesmas sozinhas. Isso vai continuar acontecendo quando se conectam. É aquele típico casal que estão juntos, mas não estão juntos. Estão na mesa do restaurante, mas cada um no seu próprio celular. Ou então vivem juntos na mesma casa, mas a intimidade praticamente acabou. E aí é comum que ambas as pessoas resistam. Projetando que não querem ver uma na outra e dando margem à culpa, à punição e à rejeição. E daí fica aquele jogo, né? A culpa é sua, por que que o nosso relacionamento tá dando errado, né? Ah, eu vou te punir. Eu vou te punir porque você não atendeu as minhas expectativas. E ainda por cima, aí eu puni, inconscientemente eu puni. Aí o outro faz o quê? O outro não quer ficar recebendo punição, se afasta. Aí quando o outro se afasta, você se sente rejeitado. Tá vendo? Não olha mais pra mim. A gente faz isso com muita facilidade. Ambos estão fazendo o quê? Colocando os padrões emocionais não verbais, né? Da rejeição. Esse é um ponto. Outro ponto. São quantos pontos que ela coloca aqui? São três pontos. Ambos estão fixados numa postura emocional ou mental que interfere com a plena expressão da alma. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte. Eu não vou dizer de jeito nenhum eu te amo. Eu não vou dizer de jeito nenhum desculpa. Eu não vou dizer de jeito nenhum perdão. Porque senão eu vou estar fazendo papel de trouxa. E daí nessa resistência, nenhum dá o braço a torcer. Mas o que no fundo, no fundo, todo mundo quer o quê? É amor. Tá vendo só? Estão se identificando? Um dos dois ou ambos tem karma. Ou seja, coisas não resolvidas do passado. E aqui, vamos colocar um adendo. Quando a gente fala do passado, calma, né? Não tem a ver com religião, né? De vidas passadas. Vamos colocar aqui questões do próprio passado mesmo? Aquelas pessoas que não conseguem olhar para a própria dor, que é uma tecnologia maravilhosa da natureza, né? Para você ajustar as coisas e vai empurrando o seu autoconhecimento com a barriga e daí leva esse lixo emocional para a sua próxima relação e para a próxima relação e para a próxima relação. Certo? Isso é uma parte do conteúdo do livro, né? Que fala sobre frequência vibracional. Se você continuar vibrando no medo, você vai continuar estabelecendo relações no medo. Certo? É isso. Estou falando aqui porque não está vindo pergunta. Quando vocês mandarem perguntas aqui para mim, deixa eu ver, deixa eu mudar aqui a minha tela do computador. Yara, se você chegar aqui para mim alguma pergunta, você manda aqui para mim no WhatsApp, que está aberto aqui para mim. Tá bom? Deixa eu pensar aqui numa pergunta que sempre fazem. Foi bem esse capítulo que você estava lendo hoje. Meu Deus do céu, Yara. Estamos muito conectadas. Que coisa, né? É porque esse conteúdo é para chegar mesmo. Você me ama, Carlos? Que bom. É bom se sentir amada. Fico muito feliz, viu? De me sentir amada e de alguma forma, né? Levar amor e carinho para vocês. Certo? Vamos ver uma pergunta. Vamos ver uma pergunta. Ah, sabe que vocês estão... Você é fera, você me ama, não sei o que. Você sabe o que eu já escutei? Eu escutei de um consultorando, né? Eu não chamo os meus pacientes, clientes, como vocês conhecem, de paciente e de cliente. Eu chamo de consultorando. Ele disse bem assim, obrigada, Saldanha. Ele disse bem assim, como é gosto... Eu nunca tinha encontrado um psicólogo que tivesse essa didática para explicar algo, às vezes, tão complexo. Esse livro aqui é um livro um pouquinho complexo. E vocês conseguiram entender? Então, essa magia requer prática e tem técnica para isso. E eu senti o quê? Eu senti no coração de diminuir minha carga horária de atendimentos, né? Desse novo ano, justamente para treinar psicólogos para isso. E o que acontece? Você viu, a moça pediu ali a agenda e a Yara, mas tem que ver se tem vaga. Por quê? Porque é exatamente isso que encanta. E a pessoa começa a entender que não é mais um artigo de luxo o processo terapêutico. É imprescindível. E eu vejo que muitos colegas de profissão não têm essa adesão. Não conseguem passar isso. Mas não é por falta de habilidade. É por falta de conhecimento. Então, eu vou fazer um convite especial aqui para você, psicólogo que está aqui. Se você quer também ter essa entrega, essa forma de entregar, às vezes, conteúdos tão complexos, eu abri a mentoria. Vocês estão ligados? Eu não vou só ensinar a editar vídeos, né? Daquele jeito que o pessoal tanto gosta. Mas também vou ensinar raciocínio clínico, prática clínica. E a Yara, que é o nosso grande cérebro aqui da Dona Ana, também vai dar aula de como ter uma agenda de alta performance, de como se posicionar nas redes sociais, tá bom? Então, se você é psicólogo, está assistindo essa live, fala com a Yara que eu vou falar com você pessoalmente. Eu vou te entrevistar porque eu só tenho 10 vagas, tá? Vai ser uma honra. Isso. A Yara lembrou aqui, né? Que eu também vou ensinar a como, né? A como identificar corpo de dor. Esse é o grande diferencial da minha prática, né? O que é cegueira emocional? Quando a pessoa está em paralisia emocional. Toda vez que eu faço essa avaliação e entrego para o meu costurando, ele fala, Meu Deus, como eu não sabia disso? E ele volta com grandes, né? Com grandes progressos. Isso é maravilhoso de ver. Fora que a gente também trabalha em nós, né? Esse identificar desse corpo de dor e nos transformamos em psicólogos melhores, né? Bom, é isso. São apenas 10 vagas. Já tem pouquíssimas vagas porque começa já terça-feira. Se você está nessa live, se você sentiu, se ressoou no seu coração, chama a Yara que eu vou falar com você pessoalmente, sem compromisso. Eu vou ligar mesmo, vou ligar para você, sem compromisso, mas com o comprometimento de explicar como que vai funcionar isso. Inclusive, de como você vai viver bem da sua arte, né? A gente tem a... Eu entrevistei muitos psicólogos e eles dizendo que estão ganhando muito mal. Mas por quê? Porque ainda tem essa mentalidade diferente. Calma aí. Certo? Psicólogos, entrem em contato aqui. Link na Bill. Vai lá. Mentoria com a dona Ana. E... Ah, fora uma coisa muito importante. Como eu não tenho mais agenda, todas as pessoas que passarem pelo meu treinamento, que eu não conseguir atender, vai ter a oportunidade de atender com a abordagem, com a forma como eu atendo as pessoas, tá? Polly, que pergunta que você fez lá em cima? Doutora, tu faz psicanálise? É essa a pergunta? É essa a pergunta? Eu não amo, mas eu pago um pau. Ah, Rui. Figura. Dona Ana, estou com problemas com um colega de trabalho que não me respeita, porque eu acabei de entrar e me dou bem com todos. Me ajuda? Então, Polly, é o seguinte, ó. Ninguém resiste, ele muito provavelmente está em corpo de dor e ninguém resiste, a pessoa que está em corpo de dor não consegue resistir a um corpo de amor. Polly, essa pessoa que não te respeita e diz sobre ela, ela não consegue se respeitar, está envenenada com muita angústia. E o que acontece? Ela precisa liberar isso. É horrível a gente não se respeitar, a gente fica mal. Vocês sabem muito bem, quando a gente desrespeita o nosso corpo com uma coisa ruim, né? Comendo muito açúcar, por exemplo, a gente não fica mal depois. Quando a gente toma uma bebedeira, ficamos mal de ressaca. Então, ele está com uma ressaca de desrespeito. Então, ele precisa soltar esse treco para fora. Ele vai jogar em você. Mas olha só, você assistiu a minha live, você saiu daqui repleta de corpo de amor, você vai entregar o que para ele? Amor, esse é o antídoto. Gente, olha, sempre funciona. Nunca, eu nunca fiquei frustrada em relação a isso. Todas as vezes que eu, por exemplo, estive em lugares, em ambiente de trabalho, quando eu ia sempre nas mesmas lojinhas, né? Que eu era sempre atendida pela mesma pessoa, que a pessoa estava ali em corpo de dor, raivosa, atendia mal, com cara feia, né? Todo mundo conhece alguém assim. Eu entregava corpo de amor. O que isso quer dizer? Eu chegava com um sorriso, tentava saber o nome da pessoa, cumprimentava, olhava no olho dela, você está tudo bem? Você mudava o cabelo? Você mudou o cabelo? Mesmo que a pessoa fosse pauno comigo. Ninguém resiste. Porque no fundo, no fundo, tudo que todo mundo quer, é amor. É amor. Aos pouquinhos, essa pessoa vai se quebrando, porque ela mesma fez, nossa, eu tiro o sarro dela, eu falo mal dela, e ela me entrega com um sorriso. Porque, a não ser que, Poli, essa não seja você. Se você não for uma pessoa feliz, alegre, com sorrisos, então, aí você não vai conseguir mentir. Mas aí você tem que se auto-avaliar. Tá bom? Certo? Danana, feliz por você morar no triplex alugado na minha cabeça. Sabe quem está dizendo isso? Meu consultor ando, tá? Ele sai das consultas, ele sai da consulta com um duplex, e eu pergunto para ele, porque você volta, credo, né? Psicóloga que aluga um triplex. Mas isso é bom, isso é bom. É assim que a gente faz com que a gente consiga estabelecer um bom processo de autoconhecimento. Próximo curso poderia ser uma mentoria para a vida, para pessoas comuns. Eu tenho também, Robson, tá? Faltando tempo. Mas eu vou, eu, pode deixar que eu vou fazer também. Tô pensando nisso. Passando o tempo com a dona Ana, eu sinto receber todo aprendizado que minha mãe não forneceu. Eu realmente me sinto como uma criança com sua necessidade de aprendizado de si mesma, sendo suprida. Isso é bom sinal? Ah, eu não digo, não vamos colocar nem bom como ruim, vamos deixar neutro? Porque assim, é todo mundo, né? Nós temos uma estrutura, a nossa estrutura da psique é o seguinte, né? Temos uma criança, temos a parte parental e temos a parte adulta. A criança é extremamente sensível, vibra muito no ego se a gente deixar ela com medo, mas é pura espontaneidade, ingenuidade, vê beleza. Tem a parte parental, que é aquela, o nosso juiz interno, né? Implica com tudo. E tem a parte adulta, que é a parte serena, né? Que controla a fúria, que já tem maior repertório para lidar com as emoções. Então, às vezes a nossa criança precisa de uma figura materna assim, se não houve, né? E se vai ajudar para o adulto que estamos transformando, que temos dentro de nós, e para diminuir um pouco a voz do parental, que é tão exigente, por que não? Né? Por que não? Se está, só não pode ser dependente, aí é diferente, né? Não conseguir existir sem isso. Eu não consigo ser feliz o tempo todo. Na verdade, fui pré-diagnosticada com TDAH, mas não segui com tratamento. Falta coragem, sabe? Então, Polly, não é sobre ser feliz o tempo todo. É sobre você aceitar que você é amor. Então, não precisa se preocupar com o desrespeito dele, porque isso não vai atingir a não ser que você permita. E sabe, gente, o TDAH, né? Antes de... Eu sempre falo, antes do diagnóstico, a gente às vezes se identifica com o diagnóstico e ele passa a ser uma verdade absoluta na nossa vida. Vocês podem existir além do diagnóstico. Veja, geneticamente, eu tenho todos os marcadores da obesidade. Todos. Todos. Sem exceção. Eu tenho que viver me policiando, para eu não ser obesa. Mas eu consigo silenciar isso, inclusive, sem remédio. Entende? Então, o diagnóstico não precisa ser... Determinar o seu destino. Quem determina, né? O seu destino são as suas escolhas diárias no presente. Por isso que eu sou praticante do estado presente do amor. Onde eu aceito o meu estado de presença e entregarei a ele o melhor que eu tenho a oferecer. Tá bom? Isso fez sentido para vocês? Tá fazendo sentido para vocês essa live, gente? Se eu pulei pergunta, vocês me avisam aqui, tá? Cadê? Ah, se eu faço psicanálise? Não. A minha abordagem? Não. A minha abordagem não é a psicanálise, tá? A minha abordagem, ela é a integrativa. E a minha escola, a escola filosófica, tá? Com a qual eu mais me identifico é o estoicismo, tá bom? Você sabe que eu fui pesquisar muito, eu nem sabia. Que eu vibrava e a minha prática, meu lifestyle estava dentro da escola do estoicismo. Mas um dia numa live, né? Ou um vídeo, alguém comentou e eu fui estudar, fui me aprofundar. Ah, é isso aí mesmo, né? Então, é isso. Certo? Ah, a integrativa é o seguinte. Deixa eu melhorar a pergunta. A prática, o que que diferencia da psicanálise? A integrativa, ela olha, né? O ser humano, não somente questão de comportamento e também de processos psicológicos. Então, ela observa, avalia a interação entre os corpos. Quais corpos? Corpo físico, o mental, o emocional e o espiritual. As pessoas sempre perguntam, mas mental e espiritual, mental e emocional não é a mesma coisa? Veja, os processos mentais nem sempre envolvem emoções, tá? Então, por exemplo, quando você está concentrado, né? Quando você, como é que eu posso dizer? Aqui, aqui, né? Ah, mas você está aqui, você está gerando uma emoção. Não, depende, depende. Eu estou extremamente concentrado. Não sei, alguma emoção específica? Não. Talvez energeticamente, para estar concentrada com vocês, eu tenho que estar, né? Alegre, pode ser? Mas, o que que diferencia o corpo mental do emocional? O corpo mental, ele é um processo anterior às emoções. São os processos psicológicos, né? As suas sensações, as emoções, é a manifestação desse processo mental. Que, inclusive, vai manifestar no seu corpo físico, né? Vocês já ouviram falar aí das doenças psicosomáticas, tá? Que nada mais é do que exatamente essa manifestação. E, por fim, o corpo espiritual não tem nada a ver com religião. O corpo espiritual faz parte da mente transcendente. É inerente ao ser humano. Todo mundo, até o ateu, ele precisa transcender. Gente, o mundo da subjetividade não está apenas no campo mental e no campo emocional. Está também, está também na consciência de algo muito maior. Não estou falando de Deus. Estou falando de algo que ele observa que existe, que sente, que muitas vezes, inclusive, não consegue nem controlar. Hoje, eu atendi uma moça que ela disse bem assim. Ela disse exatamente isso. Eu preciso ter noção desse algo maior que parece que, às vezes, me afoga. Então, é justamente nesse plano que é espiritual, tá bom? Então, a integrativa, ela não somente olha para esse corpo físico, mas também esse corpo mental, o emocional e, por fim, o espiritual. Tá bom? Teve algumas perguntinhas ali que... Não acredito, estou lendo o livro do Marco Aurélio, Meditações. É, pois é, Polly, viu só? Então, se você está lendo o livro dele, tá? Pense assim, a natureza, está chovendo agora, mas dia tarde, estava um sol, né? Um super sol. A natureza ensina muito, não é sobre ser... Oi, inclusive está chovendo aqui, calma aí. Deixa eu fechar a janela. Estava chovendo aqui. A natureza ensina muito. Está chovendo. A tarde estava um sol. Não é sobre a gente ser feliz o tempo todo. É sobre a gente aceitar o momento de recolher, de vibrar, de chorar. É isso. É a natureza, sim. Uma hora é sol, outra hora furacão. Aqui acabou de entrar um vento que chegou a pingar. É isso. Tá bom? O que tem a dizer sobre o medo da morte? Você acha que os outros medos estão relacionados ao medo da morte? Medo é medo, gente. Agora, qual que é o problema do medo da morte? O medo da morte envolve... Medo sempre envolve o quê? Uma percepção do desconhecido. Sempre. Por que eu tenho medo de ficar pobre? Porque eu não... Ah, eu sei o que é ficar pobre. Não, mas eu não sei uma forma específica de ficar pobre, mas pobre que eu sou, por exemplo. Ah, estou com medo do que o meu chefe vai pensar sobre isso que eu não entreguei. Tá? Então... Então, o medo sempre tem a ver com o desconhecido. O medo sempre tem a ver... Ah, mas inclusive tem a ver com um conhecido, né? Com um conhecido que faz com que a gente projete algo também lá na frente. Por exemplo, o medo das coisas do passado que nos deram dor, que aconteça no futuro. Muitas vezes de forma pior, né? Agora, o medo da morte, ela vem justamente porque... Principalmente, gente, pela nossa necessidade de controle. Porque a morte você não tem como controlar. Você sabe onde ela vai chegar. Mas o que acontece depois? Por que eu não consigo controlar? E o ser humano tenta controlar a morte o tempo todo, né? A quantidade de remédio, a quantidade de coisas antes de envelhecimento. E tecnologia pra isso, tecnologia pra aquilo. Isso é o que eu sinto, tá? Não estou dizendo que eu estou errado. Sim, o estoicismo é o que eu me identifico, Rui. É a escola filosófica com a qual eu me identifico. Exatamente. O que mais? A Yara lembrou aqui. Trouxe uma... Quando eu falo, né? Que a integrativa olha pro corpo... Então, pra vocês entenderem bem, né? A parte mental ali tem muito a ver com a lógica, com a razão, né? Porque, inclusive, o próprio estoicismo, ele fala que parte da sua felicidade vem de você deixar as suas paixões em stand-by, porque elas vão te adoecer. Por quê? Por que as paixões adoecem? Porque elas limitam a nossa... A nossa... A circuitaria da área pré-frontal, que é justamente responsável pela razão. E daí nós ficamos, né? À mercê do prazer imediato, né? O desejo daquela coisa que faz com que imediatamente ficamos vibrantes, né? E à mercê. Tá? Então, boa lembrança, Yara. Ela lembrou que também, né? Que o sofrimento vem da falta do domínio das emoções. Não só isso também, né, Yara? Da não aceitação delas, né? Da resistência a elas. Porque muitas vezes quando o medo vem... Por que que tá vindo esse medo? Aceite primeiro. E depois, né? Você não resistindo a isso, você aceitando, é que você começa... Inclusive, se coloca em presença. É assim que você... Ao invés de ficar contaminado, você olha de cima, caparou. Opa, já aceitei que eu tô com medo. Vamos olhar de cima por que que isso ainda tá acontecendo? É assim que você... Essa prática terapêutica é extremamente eficaz. Mas, como o nome já vem, requer prática. Tá bom? Oi, Grazi. Tô vendo aqui alguns mentorados. Eu tenho medo de situações novas. Mudar de casa e até trocar de carro. Por que, Kleber? Cada um tem... Você precisava entender por que que você tem esse medo do novo. Alguma coisa em algum momento da sua vida aconteceu, né? Cada um expressa a manifestação medo. Medo muito recorrente, por exemplo, que a humanidade tá vivendo, é medo da rejeição. Né? O medo da rejeição. Então, assim, muitas vezes eu não me entrego, não me permito em relações novas. Por exemplo, medo de ser rejeitado. Né? Eu tento controlar, tento colocar imposições sobre o outro. Condições pra que seja um amor digno de verdade. Por quê? Medo de ser rejeitado. Tá? Então, cada um vai manifestar o medo de uma forma, né? Ou seja, a paixão é uma demência temporária. Exatamente isso. Por isso que existe a expressão louco de amor, né? Porque sim, você fica louco aí por um ano, um ano e meio, dois anos no máximo. Tá ficando cada vez menos esse tempo, né? As pessoas estão cada vez mais estabelecendo relações líquidas, né? Que duram pouquíssimo. Por quê? Por quê? Porque existe uma escola aí de condições, né? Vocês não estão sentindo isso? Essa nova escola filosófica das condições, né? Da cartilha da reciprocidade para um relacionamento digno. Ou seja, tem que corresponder a todas as minhas expectativas. Se não, vai pra lá. E é literalmente assim que faz, né? Não é assim que faz no aplicativo? Esse sim, esse não, esse sim, esse não. Mas ninguém, ninguém quer, né? Se doar, olhar pra si, aprender, mudar, né? A Sheila Prestes tá dizendo, falei para uma cliente agora. O que você falou? Que a paixão gera demência? Olha, tem um monte de psicólogo aqui. Que bom! Sejam bem-vindos. Eu estou com a mentoria, né? Vou falar aqui de novo. Então, a prática clínica, né? Todo esse raciocínio clínico, né? Aprender sobre corpo de dor, identificar o corpo de dor, dessensibilizar. Tudo isso eu vou explicar na mentoria. Fora como se posicionar na internet, né? E também a saber colocar valor, né? Gostaria o que? Porque lembramos tanto de alguém que amamos, mesmo sabendo que não queremos mais ela em nossas vidas. Porque a gente gosta de lembrar daquilo que gerou prazer. Você não quer mais essa pessoa na sua vida. Mas é muito gostoso ter as boas lembranças, né? Isso faz com que a gente alimente partes sensoriais, né? Porque quando a gente ativa uma lembrança, né? O hipocampo, ele tá ali, ele vai mexer com as suas vísceras, literalmente. Então, essa sensação é boa. Mas você já determinou em nível racional que não era bom. Então, isso na verdade é muito comum. Isso acontece porque é uma ferramenta gostosa. Se a tua máquina é muito inteligente aí aprendeu, e tudo que é bom, ela fica repetindo aí. Não esquece disso não, que esse treco é muito bom. É normal querer ficar longe de novas relações após o fim de uma? Estou tentando consertar os defeitos e não quero nem pensar em uma nova relação no momento. Defeitos em você? Você sabe, deixa eu falar, Robson. Eu tinha muita resistência quando falavam que eu era perfeita. No momento, eu sou perfeita pra algo ou alguém. Por quê? Porque nessa minha imperfeição, eu vou ensinar algo ou alguém. Então, eu serei perfeita na vida dessa pessoa, com a minha imperfeição, pra que ela aprenda algo perfeito pra ela. Então, é super normal, pós, né? Uma relação complicada, você querer ficar hoje, porque você ainda tá entendendo aprendizado. Mas relaxa, né? Agora, consertar você, você já é perfeito. O problema é que você ainda não tá se aceitando. Muito provavelmente você acha que tá com defeitos aí de fábrica, que é por isso que não dá certo em relações. Não é isso não, gente. Você acalme. É porque ainda tem coisas a aprender, tá bom? Sim, sobre a paixão. Isso é bom e ruim, né? É bom e ruim. Ah, o excesso de critério. Você sabe que eu acho que o excesso de critério nunca é bom. Por quê? Eu não consigo trabalhar a neutralidade. Aí eu não consigo aceitar o outro como ele é. Porque quando eu aceito o outro como ele é, cai o juiz, sai o juiz, eu consigo, inclusive, não somente olhar o outro, mas também olhar pra mim. Porque quando eu coloco muito critério, o que que acontece? Esse critério é do meu mundo interno. Aí eu não dou nem possibilidade pra coisas novas, pessoas novas, com novas características aparecer. Mas aqui, claro, né? Esses critérios, né? Eles têm que ser pra você. Então, reformulando, né? Então, eu estou atrás de uma pessoa bacana. Então, eu coloquei lá os critérios, né? Sarada, com saúde, cuida da alimentação, vibe boa, espirituosa, alegre. Esses critérios são teus. Então, você, no mínimo, tem que ser isso. Você tem que ser alegre, você tem que cuidar da tua alimentação, você tem que ser sarado, né? Então, assim, o problema dos critérios são esses. Você tem que vivenciá-los. Porque, senão, você não vai vibrar nesses critérios e você não vai se conectar com isso. É bom ou ruim. É, pode ser, sim. Pode ser. É bom porque você vai se melhorar. Não adianta, gente. Não crie expectativas. Eu falei pra um consultorando, olha que coisa maluca, ele veio bem assim. Não, porque a minha discussão é o seguinte. Porque eu queria, né, que ela, o meu par, o meu par mudasse, entendesse que ficaria... Se ele fizesse isso, isso e isso, ele ia ficar melhor no problema que ele tava resolvendo. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Vem aqui, vem aqui. Estava discutindo com a pessoa, não. Porque a indignação dele era o seguinte. Ela não... A pessoa não entende. Claro que não. Porque isso é teu. Isso é teu. Você tá dizendo isso pra você. Você não tá... Acabou de me dizer aqui que esse ano precisa melhorar a sua condição física? Que você precisa mudar? Você tá dizendo isso pra você. Ela, a pessoa, não precisa mudar. Porque ela ainda não tá pronta pra isso. Isso não tá no mundo dela. Ele olhou, olhou. Ah, é verdade. Então, ele não tava discutindo. Enquanto ela tava discutindo com uma pessoa aqui, ele tava discutindo com ele mesmo. Então, ela discutindo com ela mesma e ele discutindo com ele mesmo. Aí, as pessoas não se encontram. Elas não entendem por que elas não se entendem, né? Certo? Entendi. Que bom, Kleber. Que bom. Obrigada, Rui. É, Mari. Ele fez exatamente isso. Ele ficou me olhando. Ele falou assim, então, quer dizer que eu não estava discutindo com ela? Estava discutindo comigo? Eu falei, é. Exatamente. Quando a gente entende isso, a gente entende tudo. Tudo. Tá? Relacionamentos maduros tem noção, tá? De que não adianta querer com que o outro mude. Porque isso só vai acontecer se isso fizer sentido para o outro. Se isso estiver no mundo interno dele. Gente, é ou não é difícil mudar? Quantas pessoas? A gente já tá indo dia 11? Hoje é dia 11? 11 de janeiro. Falaram lá no dia 1º de janeiro que ia começar a atividade física. Já se passaram 11 dias e nem pisou na academia. Vocês estão entendendo? Entende? Então, se vocês querem fazer lista de critérios, não se esqueçam. Vocês terão que ser esses critérios. Eu quero o cara bonito. Tudo aquilo eu falei. Culto, inteligente, com doutorado. Então, estude. Então, porque senão você não vai nem saber reconhecer essa pessoa. Você não vai conseguir nem conversar com essa pessoa. Você não vai conseguir nem acompanhar essa pessoa. Que presente gostoso! Conseguir ter tempo pra assistir uma live sua. Adoro suas publicações. Que gostoso. Essa gostosura é minha. Fazia tempo que eu não fazia uma live. Tenho que vir aqui mais vezes, né? Eu sei que muita gente gosta. Muita gente não gosta, né? Mas eu sei que tem muita gente que gosta. Certo, pessoal? Curtiram? Acabaram as perguntas? Posso me retirar? Ou não? Ou vocês querem mais perguntas? Ansioso pelo curso. Pelo curso! Pelo curso que eu vou fazer pras pessoas. A gente podia fazer um curso, né, Yara? Só de autoconhecimento, né? Pode perguntar, Pedro. Pode perguntar. Pergunta aí. Um curso só de autoconhecimento. Toda essa percepção, essa forma como eu ensino os meus consultorandos, né? E os meus mentorados já veem o mundo. Aí eu posso pensar num curso sim, né? E sempre em grupo é muito bom. Algo pra estudante de psicologia. Você sabe que os estudantes de psicologia poderiam fazer o meu curso. A minha mentoria. Pra pegar parte. Uma parte muito importante, né? Não poderia atender, né? Mas dependendo do nível que tá na faculdade, poderia fazer a supervisão clínica dos estágios, inclusive. Sabe? Se você quiser, Ivana, entre em contato com a Yara. Eu precisava entender teu caso, tá? Não posso prometer. Precisava entender. O que posso fazer pra denominar as lembranças de alguém? Então, gente. Vocês sabem que assim, quanto mais você... Você acabou de fazer essa pergunta pra mim. Você reforçou a lembrança dessa pessoa. Tá? O que que acontece? Quanto mais eu fico ansioso em querer tirar a pessoa da minha cabeça. Mais eu reforço essa pessoa, né? Mais eu lembro. Mais eu tô entregando o alimento pra minha mente pra que ela, essa pessoa, esteja presente na minha vida. Melhor forma, né? Aceitar o seguinte. Que você não vai esquecer. Você não vai esquecer. Gente, a gente não esquece das pessoas. Não tem como. Só que hoje, né? Ela, essa dor ou essa falta, toma conta de você. Hoje é assim. Mas com o tempo, ela vai ficando cada vez menor, cada vez... Aliás, não é nem isso que acontece, né? Você vai ficando maior diante dessa dor. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu mostrar aqui. Quando a gente... Quando você... Aqui. Com o tempo, né? As pessoas acreditam que hoje, né? Você acredita que a tua dor, né? Essa lembrança dessa pessoa tá imensa. Tudo que você quer é que ela diminua na sua mente. Mas não é isso que acontece. O que acontece é o seguinte. A presença daquela pessoa, ela sempre estará do mesmo tamanho. Você nunca vai esquecer dessa pessoa. O que é que vai mudar? Você era uma pessoa no começo dessa dor. Com o tempo, você será outra. Com um repertório muito maior pra lidar emocional, né? De saúde emocional, pra lidar com a lembrança. Seja ela ruim, boa, dessa pessoa. Tá bom? Fez sentido pra vocês? Seria ótimo esse curso de autoconhecimento. Ainda mais baseado no estoicismo, né? É... Seria ótimo. Eu vou pensar pra vocês. Relação aos ciúmes. Como podemos trabalhar nisso de uma forma geral? Pedro, trabalhando ciúmes só gera, só acontece porque você é inseguro. Então, trabalhando do que? Autoconfiança. Todo mundo me pergunta como é que eu trabalho autoconfiança. Vou dar um exemplo bem, bem, bem bobinho. Então, vamos lá. Quem aqui não teve infância que foi pra algum play round, que foi pra alguma brincadeira, que tinha uma tirolesa, que tinha um brinquedo mais radical? Você vê os teus amigos pulando, brincando, você acha que aquilo gera uma coisa boa em você, você também quer, mas você tem o quê? Você tem medo. Por quê? Porque tem uma técnica específica pra pegar lá no negócio. Você decide ir. Então, você entra lá no brinquedo, você pega de um jeito meio torto e tal, aí você vai meio escorregando, mas você consegue brincar. Uh! Aquilo gerou uma coisa gostosa em você. mesmo você tendo se estribuchado. Aí você vai de novo. Aí você já pegou meio a técnica. Aí você se estribuche de novo, mas a sensação de que você conseguiu um pouquinho mais, melhorou. Aí você vai uma terceira vez, e você entendeu como pegar, você entendeu como colocar, e vum! Você vai e dá um salto maravilhoso. Autoconfiança é isso. É entrar nas experiências com medo de errar, errando e ficando cada vez melhor na próxima experiência. É assim. Então, como é que eu trabalho ciúmes ficando autoconfiante? Entendendo que, entendendo o seguinte, que o balanço, né, que o relacionamento, que esse brinquedo com o qual eu vou entrar, vai ter sim coisas, situações que vão me desestabilizar. Mas a cada momento, a cada experiência, a cada relacionamento, eu entendo, aí entendo o que é meu, o que é do outro, eu vou ficando cada vez melhor. Ciúmes. Ciúmes tem muito a ver com apego ansioso. Tá? Muito. Necessidade de controle em relação ao outro. Em relação à permanência do outro sob o meu olhar, né? A famosa permanência do objeto. Quem sofre com apego ansioso, pra ficar bem, a pessoa, né, o referido dela, tem que tá aqui, ó, no campo de visão. Pertinho. No controle. Assim eu fico confiante. Quando sai, veja, vocês sabem que a garrafa tá aqui, certo? Quem não sofre com apego ansioso, ok. A garrafa tá ali, e eu vou continuar aqui assistindo a live da dona Ana. Ela não vai evaporizar. Quem sofre com apego ansioso, a partir do momento que a garrafa sai do campo de visão, ela não vai trazer mais a garrafa. Ela vai fazer alguma coisa com a garrafa. A garrafa não vai voltar mais pra ela terminar a explicação. E isso vai gerando uma ansiedade. E a pessoa vai criando histórias quando o quê? Quando a pessoa não está no controle, no campo de visão. na situação com a qual ele possa ter um certo nível de contato, certo? Então, você precisa trabalhar a sua autoconfiança em relação a esse jogo. Entender que a pessoa, quando não está no seu campo, né, e mesmo que ela não esteja, ninguém é teu, nem esse objeto é meu. Porque se eu morrer agora, ele não vai comigo. Então, nada é teu. Nada, nada. Minha filha não é minha, gente. Minha filha não é minha, ela não é minha posse. E isso tem que ser o mantra na sua vida. O ciumento precisa constantemente entender isso. Que nada e ninguém é meu. E eu preciso trabalhar a autoconfiança. Ele vai ler livros sobre autoconfiança. Ele vai ler livros sobre como ficar confiante nos negócios. Essa vai ser a missão de vida dele. Certo? Eu te ajudei, Pedro. Você tá aí? Posso ver amanhã? Ver o que é live? Tenho medo dos homens no geral. Só tive um por 19 anos. Estamos separados. Será que tenho ou estou em corpo de dor? Muito provável, Fábio. Eu tenho teu corpo de dor. Fica dizendo assim, ó. Você ficou muito tempo. Você não sabe o que é amor. Você vai ser enganado. Porque as pessoas vão fazer de trouxa. Porque você não sabe como que é um relacionamento esperto. Tá? Sim, está em corpo de dor. Isso te deixa em cegueira. E daí o que acontece? Em cegueira você não consegue ver as oportunidades de relação. Tá? É o famoso... O corpo de dor deixa a gente muito bloqueado emocionalmente. Tá? É exatamente isso. Tipo andar de skate. Ajudou não somente o Pedro. Tá bom. Beleza. Que bom. Que bom que eu ajudei vocês. Certo, pessoal? Só fiz a pergunta porque eu sabia que seria respondida com qualidade. Uh! Que maravilha. Quais os livros que eu indico? Vou indicar um só pra vocês. Esse aqui eu não sei se eu vou indicar não. Porque esse aqui, ele é um livro muito bom. Mas ele requer uma leitura bem calma, bem pausada. O quinto compromisso. O quinto compromisso. Mais esperto que o diabo. Anotem aí. O quinto compromisso. Mais esperto que o diabo. O domínio do amor. O domínio do amor. O domínio do amor é muito legal. Tá? Certo. Anotado. Quinto compromisso. Mais esperto que o diabo. O domínio do amor. Leiam aí esses livros que já a mente de vocês já vai começar a abrir. E o meu, quando eu lançar. E eu preciso lançar esse ano. Senão a Yara, as pessoas que estão ao meu redor me matam. Vocês também. Vocês também me cobram. Certo, pessoal? Se cuidem, fiquem bem e até a próxima live. Ei, Rafa, tudo bom você estar aí também? Beijo grande.